E na bala, precisa é o fechadão com o DJ Ruivo, só segura DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas Me prendi em você agora, como eu faço pra te esquecer A mão tá do seu lado, mas sou falho, confesso que te quero demais Por favor me perdoa, quero melhorar, mas não posso sem sua presença Sou tão louco e fico bobo, contigo do lado te amo morena Mas e aí, por favor, dá uma chance pro meu coração Que eu faço você ver que você é tudo que eu mais quero na vida Me perdoa se eu fui um vacilão, agindo emoção, sei que eu tava errado Colocando emoção no papel, vou falando a real, te amo pra caralho Então linda morena, vale a pena, vou mostrar que eu posso ser melhor Você é minha princesa, minha riqueza, prometo me doar pra você E o momento mais lindo foi ver o seu sorriso e confesso, fiquei apaixonado Hoje eu tenho certeza que a maior verdade é que eu quero você do meu lado Então eu falo que eu tava errado E o tempo todo eu era o culpado Mas se não for pra acontecer, fazer o quê? A minha parte eu fiz que foi me arrepender Então eu falo que eu tava errado E o tempo todo eu era o culpado Mas se não for pra acontecer, fazer o quê? A minha parte eu fiz que foi me arrepender Me prendi em você Agora, como eu faço pra te esquecer? Amo tá do seu lado, mas sou falho Confesso que te quero demais Por favor me perdoa, quero melhorar Mas não posso sem sua presença Sou tão louco e fico bobo Contigo do lado, te amo morena Mas e aí, por favor Dá uma chance pro meu coração Eu faço você ver que você é tudo que eu mais quero na vida Me perdoa se eu fui um vacilão Achei na emoção, sei que eu tava errado Colocando emoção no papel, vou falando A real te amo pra caralho Então linda morena, vale a pena Vou mostrar que eu posso ser melhor Você é minha princesa, minha riqueza Prometo me doar pra você E o momento mais lindo foi ver o seu sorriso E confesso, fiquei apaixonado Hoje eu tenho certeza que a maior verdade é que eu quero você do meu lado Então eu falo que eu tava errado E o tempo todo eu era o culpado Mas se não for pra acontecer, fazer o quê? A minha parte eu fiz que foi me arrepender Por isso eu falo que eu tava errado E o tempo todo eu era o culpado Mas se não for pra acontecer, fazer o quê? A minha parte eu fiz que foi me arrepender Tchá, 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 tchá Tchá, tchá, tchá E na bala, MC Zael Fechadão com de terror, só segura Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Legenda Adriana Zanotto